Bom, boa tarde pessoal. Eu vou falar aqui um pouco sobre a distribuição Debian, que é o sistema operacional e um projeto de software livre. Então, só antes de começar, para quem não me conhece ainda, eu sou o Daniel Lenharo. Atualmente eu sou funcionário da Celepar, que é a Companhia de Informática do Estado do Paraná. Lá a gente é um case grande de utilização do Debian também. Sou membro da comunidade Curitiba Livre, que é uma comunidade local de software livre que a gente criou, e também do Projeto Débil, onde atualmente sou desenvolvedor. Faço parte também como colaborador e associado da Free Software Foundation e da Associação de Software Livre aqui de Porto Alegre, que é responsável pela organização do FISL. E como hobby, eu sou lutador de jiu-jitsu e torcedor do Paraná Clube. E, afinal de contas, o que é o Debian? O Debian é uma associação de pessoas que se juntou em torno de uma causa comum, que é a criação de um sistema operacional, ou uma distribuição que seja livre. A ideia do Debian surgiu na junção do nome do seu fundador, que era o Ian Murdoch, e com a esposa dele, na época, a Debra. Então, a contração dos dois nomes surgiu no que a gente chama hoje do sistema operacional Debian. E o que é uma distribuição? Uma distribuição é uma associação de um conjunto de aplicativos, de programas que a gente utiliza. Normalmente, GNU, com licença GPL, BSD, MIT, e um kernel. O mais comum é o kernel Linux. Então, a gente tem as distribuições GNU Linux, e aqui no nosso caso, é a distribuição Debian. Mas existem outras por aí. Só para ilustrar, aqui é uma timeline do DistroWatch, das distribuições Linux. Então, aqui está o Debian, e todas as distribuições que se derivam dela. E aqui, várias milhões de outras aqui. Só para deixar um pouco, para vocês verem como tem bastante opções. Aqui está o Debian, foi criado em agosto de 93, e aqui tem uma parte da ramificação do que é feito. Dos atuais que existem, das distribuições atuais, a mais antiga que ainda sobrevive é o Slackware, que é apenas um mês mais velho que o Debian. Então, as duas distribuições mais velhas em atividade hoje. Depois a gente tem aqui o Ubuntu. Aqui tem o SUS e o Red Hat, que são as distribuições mais conhecidas que a gente possui. E por que a gente gosta do Debian? O Debian é interessante, no meu ponto de vista, porque ele tem um contrato social que rege o projeto. Então, o que diz esse contrato social? O contrato social garante para nós que o projeto será sempre 100% livre. O que isso quer dizer? Que todas as ações que são tomadas pelo projeto, elas garantem que o projeto nunca vai depender de algo não livre. Pode existir algo dentro do Debian que não seja livre, mas para que o Debian funcione, ele nunca vai depender desses componentes. Então, a gente tem a garantia que vai ter um projeto 100% livre. Ele sempre contribui com a comunidade. Como que é isso? Às vezes, para o funcionamento do projeto, são criadas algumas aplicações, coisas que são voltadas para o Debian. Só que ela não é restrita ao Debian. Então, tudo que é criado para o Debian é feito de um licenciamento, de uma forma que toda a comunidade de software livre possa se beneficiar. O Debian tem uma política clara de também nunca esconder os problemas. O que isso quer dizer? A gente tem um sistema de bugs, que tudo que é feito no projeto passa por lá. É aberto um ticket do que está acontecendo. Mas não necessariamente um bug no Debian é um problema. Então, às vezes, você precisa solicitar que uma tradução seja incluída num pacote. Vai ser aberto um bug para aquele pacote, pedindo uma nova tradução. Ou você precisa que uma nova funcionalidade tenha no programa. É um desejo teu. Mas você abre um bug contra o pacote, solicitando que, se alguém puder desenvolver aquela função, seja desenvolvida. Então, nem sempre um bug é um problema de fato. Mas isso garante a transparência no projeto. Então, a gente sabe tudo o que está acontecendo, problemas ocorrem, mas eles não são escondidos como alguns outros sistemas. Às vezes, eles descobrem o problema dois anos antes. E só depois que eles conseguem encontrar a solução do problema, que eles falam que tinha um problema. A prioridade do Debian é sempre os usuários e o software livre. Então, tudo que é feito no projeto é pensando na boa utilização para os usuários, mas sempre respeitando os princípios do software livre. Então, por causa disso, que existem as sessões non-free e contrib. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Em que tem softwares que eles não atendem a DFSG, que é a definição Debian do que é software livre. Então, eles estão lá, podem ser utilizados. Eles não fazem parte oficialmente do projeto. Então, a única sessão que é considerada, de fato, o projeto Debian é o MEN. Mas existem aplicações que são colocadas na Contrib e na Non-Free, em que as pessoas podem se utilizar. É dado suporte pela comunidade de desenvolvedores, mas ele não faz parte oficialmente do projeto. Se alguém tiver interesse nesse endereço aqui no site do Debian, tenha o contrato social todo também explicado. E, como eu falei, o Debian se baseia na DFSG, que é a Debian Free Software Guideline, que é um entendimento do que é software livre para o Debian. Existem as quatro liberdades da Free Software Foundation, mas o Debian, no seu decorrer, achou que só aquelas quatro definições não seriam suficientes. Então, ela tem uma lista de outras recomendações. Todas se baseiam nas quatro liberdades criadas pela Free Software Foundation. Mas a gente tem algumas outras para deixar bem claro o que é ou o que não é software livre. Então, a principal dela é que seja redistribuição livre. Ou seja, tudo que for incluído no Debian, ou for feito para o Debian, ele tem que ser possível de redistribuição. Eu não posso colocar um pacote que proíba que alguém venda ou distribua o Debian de alguma forma. Então, tudo que estiver no Debian tem que ser de redistribuição livre. Código fonte, o Debian preza por isso. Então, todo pacote que tem no Debian tem que ter o seu código fonte disponível. Existe um repositório exclusivo para os códigos fontes. Então, tudo que você precisar no Debian tem o pacote já binário, que é o .debian. Mas se você tiver alguma dúvida do que está acontecendo com aquele programa e tiver o conhecimento, por exemplo, de programação, você pode baixar o fonte relativo a ele e verificar. E se você compilar os dois, se você compilar o código fonte, ele tem que dar exatamente o mesmo que está no binário. Trabalhos derivados. Então, o Debian permite que trabalhos derivados dele sejam feitos. Então, se você precisa usar o Debian para derivar e fazer como é feito em outros casos. Tem o Ubuntu, tem outras várias. Então, o Debian permite isso, não é preciso pedir permissão para ninguém. A própria licença do Debian garante que você tenha essa liberdade. Assim como todos os pacotes que vão estar dentro dele. A integridade do código fonte do autor é outro requisito. Então, se você tem colocado algum programa dentro do Debian e encontra algum problema nele, os próprios desenvolvedores Debian corrigem. Só que ele não vai modificar o código fonte original. Ele vai pegar e criar um patch em cima desse código fonte, para que o código fonte original do autor continue lá. Então, você aplica o patch em cima do código fonte. Então, você tem a correção do problema, mais o código fonte original. Então, nada do que o autor fez. E, normalmente, o que é feito para... Essas correções são enviadas para o autor, para ele ter conhecimento também. O Debian é contra qualquer tipo de discriminação. Então, grupos, pessoas ou fins de utilização. Então, esse tipo de coisa não é aceito no Debian. Então, se ocorrer isso, normalmente as pessoas são convidadas a mudar de atitudes. Ou, se não mudar, infelizmente ele não faz parte do que o Debian espera de um contribuidor. Inclusive das licenças. Às vezes tem programa que tem licença de restrição de utilização. Então, ela também não pode ser. Então, essa parte, ela se aplica tanto às pessoas quanto aos programas. Distribuição de licença. Então, todas as licenças que são incluídas no Debian, elas têm que ser permissivas para poder ser redistribuídas. Ela não pode ser específica para o Debian também. Então, se você tem uma licença que diz lá, esse programa foi feito exclusivamente para a utilização no Debian. Apesar de ser feito para o Debian, ele não vai entrar no Debian, porque ele não atende os requisitos de ser, poder contribuir com a comunidade. Então, se você tem algo que vai ser específico para o Debian, nem no Debian ele vai entrar. E ela não pode contaminar outros softwares. O que isso quer dizer também? Se você tem alguma licença que possa ser restritiva, ela não pode... Por exemplo, eu tenho um software X, mas eu só posso instalar o software X se o software Y não se encontrar no Debian. Então, isso não pode acontecer também. Então, essa é a definição do Debian do que é software livre. Então, tudo que passa pelo Debian para entrar, tem que seguir esse padrão. O Debian, ele tem... A gente foi levantado alguns pontos de prós e contras do porquê utilizar o Debian. Foi chegado mais ou menos nessa lista que um dos pontos fortes é que ele é mantido pela própria comunidade do projeto. Então, se você tem algum problema com o Debian, os próprios desenvolvedores, vão tratar de resolver esse problema. Não vai ter que ficar esperando o desenvolvedor original ter tempo para resolver. É resolvido pelos próprios colaboradores, desenvolvedores do Debian. E depois é passada a solução para o desenvolvedor original. Existe um suporte não paralelo, que a gente chama. Então, toda a parte do projeto, a comunicação é feita através de listas de e-mail. Então, se você tem um problema em algum ponto, o suporte vai ser através de e-mail. Então, você não precisa ficar esperando, às vezes, num chat ou numa ligação, alguém que, às vezes, nem entende o teu problema para te resolver. Você manda um e-mail, a pessoa, normalmente, depende do problema, uns 15, 20 minutos, alguém vai te responder com alguma dica de solução para o problema. E, normalmente, é alguém que está ligado diretamente àquela parte do projeto. Então, é um suporte bem mais especializado e rápido. Você não estaria sozinho, existem, hoje, milhões de pessoas que utilizam o Debian. Então, você teria bastante gente para poder te auxiliar no que fosse preciso. A gente possui, na nossa visão, o melhor sistema de empacotamento. Apesar do RPM e 1 serem muito bons, Na nossa visão, o DPKG, que é o sistema de empacotamento do Debian, ele, pelos testes que ele faz de integração com os outros pacotes, ele torna ele o melhor sistema que a gente conhece. O Debian, hoje, já faz umas duas releases. Ele está muito fácil de instalar. Então, o instalador dele, hoje, não tem dificuldade alguma. Está totalmente orientado e bem explicado em mais de 80 idiomas. Então, não é para ter problemas com relação à instalação. O Debian possui uma quantidade gigante de softwares. Se não me engano, depois tem esse número exato, mas são mais de 60 mil pacotes que tem na versão testing, hoje. Os pacotes são bem integrados. Então, quando alguém faz o upload de um pacote novo, que joga para os servidores, é feito todo um teste automatizado e manual. A maioria dos desenvolvedores usam a versão de desenvolvimento, para que possa garantir que todos os pacotes não vão afetar e não vão corromper outros pacotes. Então, é feita uma integração grande, para que isso não ocorra. O que a gente já falou, é o código-fonte. Então, o código-fonte está sempre disponível, para que os programas possam ser estudados e avaliados. As atualizações são fáceis. Então, se você pode, através do terminal, um apt-get update lá, o upgrade vai vir. Ou, se você quiser, via interface gráfica, tem um gerenciador de pacotes também, que te traz essas atualizações de forma fáceis. Hoje, o Debian é suportado em mais de 10 arquiteturas. 10 são oficiais. E mais 9 não oficiais, mas que tem um time grande por trás também trabalhando. Tem o sistema de controle de bugs, como foi falado, que dá transparência para o projeto, e que tudo o que você precisa saber está lá. O Debian, hoje, ele é bastante estável, tido como o sistema mais estável que tem, principalmente para servidores, que é o recomendado, na versão estável. Depois tem a versão testing, que eu vou comentar aqui, que a gente recomenda mais para desktop. Os drives do Debian, a maioria deles são escritos pelos próprios desenvolvedores da comunidade. Então, isso pode ser um pró e um contra. Porque, às vezes, você demora para que consiga fazer a escrita do drive. Só que, quando ele é feito, normalmente ele se torna melhor do que o software, o drive proprietário original. E o tempo de suporte que ele vai ser prestado, ele vai ser bem maior. E, hoje, o Debian, assim como outras distribuições também, a segurança é boa. Existem os contras também, o que a maioria das pessoas relatam para a gente, é a falta de software comercial. Então, algum software, por exemplo, de edição de imagem, o famoso Photoshop, por exemplo, não tem no Debian alguns jogos, software de gerenciamento de empresas, essas coisas, não vão possuir. Mas o Debian possui outros similares, que, às vezes, até melhores do que esses. É questão, às vezes, de conhecer e verificar. O Debian, tem gente que, por ele não ter algumas particularidades em respeito ao usuário, tem gente que fala que ele é difícil de configurar. Então, se você, por exemplo, ele não reconhece a sua placa de Wi-Fi no começo, você vai precisar baixar o firmware, instalar a via, provavelmente vinha a linha de comando. Então, esse é um relato que as pessoas reclamam com relação ao Debian. Apesar dele ser fácil de instalar, às vezes, a configuração pode ser um pouco difícil. Existe um trabalho todo dentro do projeto, já para que isso seja melhorado, mas ainda está caminhando. E nem todo hardware pode ser suportado. Se for um hardware muito novo, possivelmente ainda não tenha o firmware disponível para ele. Então, pode ser que ele não funcione. E, às vezes, pode ser um hardware muito antigo também, que, por mudança de arquitetura dos computadores, ele não consegue mais ser suportado. Ou, às vezes, é um hardware muito específico, que não tem muita utilização, que pouca gente tem acesso, que pode ser que nem não teve gente suficiente para escrever o suporte a ele. No desenvolvimento do Debian, a gente tem uma frase clássica, que o Debian só fica pronto quando está pronto. Então, ele não tem uma pressão comercial por cima dele para ser lançado. Ah, cada um ano vocês têm que lançar uma versão nova. Ou a cada dois anos. Então, ele é feito, os processos de testes, para garantir a estabilidade do sistema. Então, quando chegar em um nível aceitável, ele vai ser lançado uma nova versão. O Debian, hoje, ele trabalha com três versões, releases, que a gente chama. Tem a Stable, que é a versão, digamos assim, a oficial, que é a recomendada para quem precisa garantir a estabilidade do sistema. Ela é lançada em torno a cada dois anos, mas, como a frase anterior disse, pode variar, mas as últimas lançamentos estão em torno de entre 20 e 26 meses. A testing, que é uma versão em que os pacotes estão sendo feitos os testes de integração. Todos os pacotes, quando entram, ele vai entrar na Seed, que é a versão Unstable. Ela vai entrar ali, ficar em torno de, entre dois e dez dias, depende do pacote, da forma que é colocado pelo mantenedor. Quando ele atinge esse tempo, se ninguém que está utilizando a versão Seed reporta algum erro grave contra o pacote, ele é transferido para a testing. Aqui na testing, ele vai ficar, enquanto não for lançada uma nova release. Quando for para lançar, que tiver mais ou menos 18 meses da versão testing, ela é congelada, essa versão testing, e daí é feito trabalhos em cima dos pacotes que já estão ali, para reduzir o número de erros críticos. E daí, quando esses erros críticos estiverem próximo a zero, é lançada uma nova versão estável. O nome das releases do Debian, eles são baseados nos personagens do Toy Story. Então, atualmente, o personagem da versão 9 é o Stretch, a 10, que seria a testing, é o Buster, que é o cachorrinho, e a versão de desenvolvimento, ela é sempre o Seed. Então, esse eu não mudo, porque era um menininho que destruía tudo lá. Então, por isso que é ele que é o responsável, porque, às vezes, na versão Stable, as coisas quebram sem motivo nenhum. Então, só para um histórico aqui, desde a versão 1.1, que foi o Bust, que passou por algumas, até chegar na atual, que é o Stretch, indo para o Buster, que provavelmente seja lançado em meados de 2019. Então, como eu tinha comentado um pouco antes, o Debian é separado dos repositórios em três seções grandes. Tem a seção main, a Contrib e a non-free. Mas o que isso quer dizer? Como eu falei lá, o Debian se baseia na DFSG, que é a definição do que é software livre. Todos os programas que atenderem 100% à DFSG, elas vão ser incluídas na main. Então, o que tiver na seção main, ela é garantida o que é software livre 100%. Às vezes, tem alguns programas que dependem, ele é livre, atende a DFSG, mas ele precisa de algum componente não livre para funcionar. O que é o caso, por exemplo, do VirtualBox, do, agora não mais, porque não existe mais Flash, mas o Flash Player, então o instalador do Flash Player era livre, mas ele precisava se conectar com o site da Adobe para baixar as requisições dele lá. Então, quando acontece isso, esses programas vão vir para a Contrib. Ou, se acontecer, por exemplo, de um software, em algum dos itens da DFSG, ele não atender, ele vai vir para a non-free, que é o caso normalmente dos firmers que não tem o código fonte disponível. Ele atende grande parte das condições da FSG, mas o código fonte não está disponível. Então, como não atende, ele vem para a non-free. Mas, onde que a gente pode utilizar o Debian hoje? O Debian pode ser utilizado em desktop, então, está perfeitamente alinhado para ser utilizado em desktop. Ele pode ser utilizado em servidores, então, grandes data centers hoje, no Brasil e no mundo, tem inúmeros servidores em Debian. Na empresa que eu trabalho mesmo, hoje a gente tem mais de mil servidores, pelo menos 800 são com o Debian, e são uns que normalmente não dão problema. Mas tem alguns outros que acabam dando problema, mas com o Debian a gente tem que garantir que nunca deu problema para nós. Servidores de cloud, hoje em dia, que é uma grande utilização, eles podem ser utilizados também. Quase todos os players de mercado tem uma versão, uma imagem do Debian. Existe um time no Debian exclusivo para criar imagens para clouds. Em servidores de automatização doméstica, por exemplo, um Raspberry. Aqui tem uma versão do Debian exclusiva para rodar em dispositivos como esse. Também em celulares, é um projeto que está rodando no Debian para que funcione, mas ainda não está 100% funcional em todos os aparelhos. Tem alguns, uma meia dúzia de aparelhos que já é possível utilizar o Debian. Existe agora, está saindo um projeto da Purism, que está lançando um celular 100% livre. Então, ele vai poder, a Purism, a maioria dos funcionários são desenvolvedores Debian, então ele vai ser totalmente compatível também com o Debian. Ele vai vir por padrão com o Purism OS, que é o desenvolvido por eles, mas você poderá trocar pelo Debian. E a mesma ISO que você baixa para instalar no servidor, no desktop, vai poder ser a mesma para utilizar nos celulares. Então, essa é uma grande vantagem do Debian, você não precisa, para cada funcionalidade que você vai utilizar, baixar uma ISO diferente. Então, esse é um pouco do projeto. E daí a gente tem a necessidade de poder ter pessoas contribuindo. Como é um projeto de software livre, nem uma pessoa ela é remunerada para isso. Então, a gente sempre precisa de gente entrando e colaborando com o projeto. Mas, daí a gente pergunta, por que eu vou contribuir com o Debian? O Debian, hoje, ele é considerado o maior projeto de software livre do mundo, mas a gente precisa ainda de algumas, quanto mais gente melhor, mas a gente precisa também aumentar a diversidade. A diversidade nem sempre às vezes é só de cor, credo, raça, mas também de localização. Se vocês observarem no mapa, cada bolinha amarela aqui é um desenvolvedor oficial do projeto. Então, a grande concentração está na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, e na Europa. no Brasil somos poucos, e em alguns países nem há gente. E se você observar, o Hemisfério Sul, por exemplo, a representatividade dentro do projeto, ela é muito baixa. Então, a gente precisa sempre de mais gente colaborando para que a realidade desses países possam ser revertidas dentro do projeto e atender todas as necessidades. Além disso, o projeto é bom para as pessoas também. Então, a cada dia que você participa do projeto, você vai poder aprender alguma coisa diferente ou melhorar o que você já conhece. Experiência profissional, então, o fato de você ter acesso ao código-fonte de vários programas, quem estuda, por exemplo, programação, vai poder ver na prática como é um programa de excelente desempenho, como ele foi desenvolvido, como funciona toda essa questão. E sem contar que muita empresa no Brasil, ainda não, mas lá fora, quando você coloca no currículo que você contribui com um projeto de software livre, isso conta pontos importantes. existe toda uma comunidade por trás, então, você participar de comunidade é legal, você conhecer pessoas, ter novas experiências, novos olhares, então, não ficar, às vezes, num mundo só que a gente está, conhecer só aquelas pessoas, mas conhecer pessoas de diversos lugares do Brasil e do mundo é divertido, porque aqui a maioria provavelmente trabalha com tecnologia ou estuda, então, a gente gosta de estar envolvido nesse mundo, eu, pelo menos, me divirto bastante quando estou fazendo as coisas para o Devin. Viagens, então, às vezes, você vai participar de um, que nem está tendo o Fisley aqui, você pode vir viajar, atender o Fisley como colaborador do Devin, pode ir para outros países, então, tem vários eventos, por exemplo, o Devin anualmente tem a conferência mundial, sempre em julho ou agosto, ano passado foi no Canadá, esse ano vai ser em Taiwan e ano que vem no Brasil, então, se você é um colaborador do Devin, você pode solicitar que o Devin, o projeto, pague suas despesas para participar da conferência mundial. Você também, uma das outras motivações, seria poder retribuir, que a comunidade de software livre faz bastante pelas pessoas, mas, quando você está sendo beneficiado por isso, é legal você poder também contribuir de alguma forma. Você vai aprender, então, seja aprender um idioma, porque, às vezes, você não tem um inglês bom, mas, como toda comunicação do projeto com as pessoas de fora é feita em inglês, automaticamente, o teu inglês vai melhorar, mesmo que você não queira, ele vai acontecer isso. Networking, então, você conhece pessoas de várias áreas, de vários lugares, pessoas que você nunca imaginar que ia conhecer, e você vai deixar apenas de utilizar, você vai poder dar um passo a mais no projeto. Só para o que eu comentei, vou trazer alguns números do Debenen, então, hoje, na versão unstable, tem 125 mil, mais de 125 mil pacotes, e na testing são 74 mil. Então, esses são os números de pacotes binários que tem dentro do pacote, o código fonte normalmente dá menos, porque, às vezes, o mesmo código fonte gera 3, 4 binários, o LibreOffice, por exemplo, é um código fonte, mas gera 6 binários diferentes. Então, às vezes, você tem menos, mas em programas utilizáveis, a gente tem mais ou menos isso. Idiomas, que o projeto hoje é traduzido para mais de 100 idiomas, membros oficiais do projeto, que são, no mundo inteiro, a gente tem 1.104, que são desenvolvedores Deben, e são 20 brasileiros. e dentro dos desenvolvedores, a gente tem uma separação chamada Deben Developer Non-Upload, ou seja, quem pode mandar pacotes novos para o projeto ou quem não pode mandar. Desses, 1.104, 28 são dessa categoria, ela foi criada recentemente e dois desses são brasileiros. Fora isso, a gente tem 263 Deben Manteners, como que é feita essa divisão? O Deben Manteners são pessoas que mantêm pacotes no Deben, mas ainda não fizeram a prova para poder se tornar um desenvolvedor oficial. Eles já conseguem subir os seus próprios pacotes, mas ainda não são, digamos assim, oficialmente desenvolvedores. Então, o Deben, apesar de ser um projeto gigante, ele não tem muita gente trabalhando nele. Nos últimos dois meses, foram 1.427 pessoas que fizeram alguma contribuição com o projeto. E desde 1993, apenas 6.123 pessoas fizeram alguma colaboração. Então, tudo que você faz para o projeto, seja mandar um bug, abrir um bug lá solicitando uma correção ou fazer aquela correção, ela fica registrada para garantir a atribuição correta de quem fez o devido crédito. Então, por isso que isso que torna o Deben o maior projeto de software livre hoje. E como que eu posso participar também do projeto? O primeiro passo é usando o Deben. a partir do momento que você utiliza, você vai conhecer e você vai poder entender como que ele funciona para daí poder escolher como você pode colaborar ou se quiser só continuar com o usuário, também é uma boa colaboração. Onde que você pode contribuir com o projeto? Então, existem várias formas. A principal é usar. utilizando, você vai descobrir se tem problemas ou não tem para poder fazer o report de bugs. Você pode, a partir do momento que você utiliza, poder auxiliar novas pessoas que vão entrar no Deben. Então, às vezes você passou por um problema que a pessoa que está entrando agora já passou. Você pode participar da promoção do Deben, falando sobre Deben para outras pessoas. às vezes em um evento na faculdade, no trabalho. Falar sobre Deben já é uma grande forma de colaborar também. Existe a parte de documentação. O Deben tem um site, a wiki dele, que é feita toda a documentação. Você pode colaborar por lá também. Às vezes tem alguma coisa que você descobriu como que faz no Deben e não tem documentado. Você pode documentar e colocar lá diretamente. Não precisa nem pedir permissão para ninguém. A wiki é pública. Só tendo o usuário lá, você consegue editar e inserir as informações. Fazendo a parte de empacotamento, existe um processo para que isso aconteça, mas é um ponto importante. Você pegar novos programas e enviar para o Deben ou pegar os pacotes que tem, porque hoje a gente tem quase 126 mil pacotes, em torno de 1.500 pessoas que estão fazendo esse trabalho. Então, é muito pacote por pessoa para ser feito. Então, quanto mais pessoas puderem ter essa habilidade e colaborar, é muito importante também. Mas, às vezes, você não quer, não é bem da parte técnica, tem um conhecimento um pouco maior da língua inglesa e quer ajudar a traduzir. O Deben tem muita coisa, principalmente no site, que está somente em inglês. O time de tradução hoje está sendo feito um trabalho para que tentar chegar quase a 100% da tradução até o final desse ano, mas ainda estamos longe. Então, se alguém tiver afinidade com esse tipo de coisa, é importante gente que possa tanto traduzir quanto revisar a tradução de quem for feito. A manutenção da infraestrutura, então, se você trabalha como DevOps ou desenvolvedor, você pode ajudar a desenvolver novas ferramentas para tornar o processo e o trabalho das pessoas mais ágil ou simplesmente manter. O Deben hoje possui milhões de servidores, cada servidor espalhado pelo mundo, então, precisa de gente para também atuar na manutenção dele, cuidar, garantir que ele funcione. Existe um time de publicidade no Deben, então, aquela frase, quem não é visto não é lembrado, então, o Deben gosta, a gente gosta de, quando acontece alguma coisa com o Deben, fazer a publicidade e contar para as pessoas o que está acontecendo. Então, essa é uma área também muito importante para que o projeto sobreviva. organização de eventos, às vezes, por exemplo, em agosto, existe o Deben Day, que é o aniversário do Deben, dia 16 de agosto, então, normalmente, ou no dia 16 ou no sábado próximo, é feito, a gente incentiva as pessoas das cidades a fazer uma reunião das pessoas que utilizam o Deben para comemorar essa data. Então, se você mora numa cidade que não tenha uma comunidade ativa, você pode chamar, chamar dois, três amigos que você conhece, sair tomar uma cerveja, comer uma pizza, alguma coisa, e falar sobre Deben, tentar, quem sabe, movimentar essa questão também na cidade. Então, existem essas formas, você pode verificar uma forma que mais lhe atrai de começar a contribuir, existem os canais de comunicação, eu vou comentar já deles, você pode pedir ajuda a todo momento, todo mundo que passou pelo projeto já começou um dia, então, ninguém vai falar não para você, mesmo que a sua pergunta seja, na sua visão, uma pergunta estúpida, pode ser que não, pode ter certeza que ninguém vai falar mal ou vai reclamar da sua pergunta. E se por um caso, por exemplo, eu preciso perguntar em um canal em inglês, mas eu não sei falar em inglês, existem tradutores online, se você escrever algo errado, ninguém vai rir de você ou te ridicularizar por isso, se não ficar claro, eles vão simplesmente perguntar, você pode repetir sua pergunta que eu não consegui compreender. Então, as pessoas são educadas, então, pode pedir ajuda a qualquer momento, sem problema, que vai ter muitas pessoas disponíveis para auxiliar. E a partir do momento que você está utilizando, souber alguma coisa, se puder auxiliar as pessoas também, é muito importante para que outras pessoas possam ter o conhecimento também. E se acontecer alguma coisa, persista até que você consiga, desistir não é algo legal. Então, como eu comentei, existem as formas de colaboração oficial, mas qualquer pessoa faz parte do projeto, seja tendo o nome lá no Contributors ou não. Contributors é um site que mede a contribuição das pessoas, tudo que você faz para o Devon fica registrado lá. Então, isso é uma forma de agradecimento também, para manter o nome e a estatística das pessoas sempre vivas no projeto. Então, existem as três categorias que eu comentei, as duas de baixo que devem o developer e o developer não upload, é necessário fazer uma prova para provar que você conhece o projeto, até porque a partir desse momento que você vai ter acesso a root dos servidores, vai ter um acesso mais elevado, então você precisa provar que você pode fazer aquilo sem ter a confiança das pessoas também. independente de fazer ou não a prova, todo mundo pode realizar as tarefas no Debra. Se você quiser, por exemplo, eu quero fazer manutenção de um servidor, mas eu não quero fazer a prova. A partir do momento que você mostrar para alguém que você consegue, que você tem aquela habilidade, vai ser dado o acesso, por exemplo, naquele servidor específico para você. Então, só para agora passar um pouco, a comunidade do Debian no Brasil, desde 2015 a gente tem feito uns trabalhos para tentar aumentar a nossa diversidade aqui no Brasil, tem surtido alguns efeitos. Então, desde 2015 a gente tem feito alguns eventos. Foi feito em Brasília uma micro Debian Conf, foi uma reunião numa tarde das pessoas de Brasília. Teve aqui no FISL em 2016, em 2015, foi feito um dia inteiro também de palestras e atividades só sobre o projeto Debian. No mesmo ano, na Latino Air, a gente fez o mesmo tipo de evento. A gente realizou em 2016 a Mini Debian Conf Curitiba, que foi o primeiro evento que a gente fez voltado exclusivamente para pessoas do Debian, numa cidade brasileira. Então, os outros a gente tinha feito dentro de um evento maior. Esse foi feito exclusivo para o Debian. E depois a gente fez outra edição da Mini Debian Conf dentro da Latino Air no mesmo ano. E esse ano passado também a gente fez a Mini Debian Conf em Curitiba e esse ano novamente. Então, o primeiro ano que a gente fez essa foto oficial do evento, 2016, 2017, aqui as pessoas não avisam que eles iam tirar de cima a foto, daí você abaixa para não tampar as pessoas. Depois você descobre que eles tiraram a foto de cima, mas tudo bem. Essa é a foto oficial desse ano que a gente teve. Então, um público bem legal lá. E só reforçando o que eu comentei, em 2019, a gente vai ter a Debian Conf, que é a conferência mundial do Debian, ela vai ser no Brasil. Em 2004, ela teve, foi aqui em Porto Alegre, e em 2019, ela vai ser lá em Curitiba. Então, a gente já tem as datas confirmadas, se alguém quiser anotar no calendário para participar, serão muito bem-vindos. Antes da Debian Conf, em si, ela precede a Debian Camp, que é uma semana para as pessoas sentarem e trabalharem juntas. Não tem palestras, não tem atividades formais feitas. Existe o Open Day, que é o dia de abertura, dia 20, que é um sábado. E a Debian Conf, mesmo, toda a parte do evento, que é de 21 a 28 de julho, do ano que vem. Então, todo mundo está convidado para participar. Então, se alguém ficou com vontade de participar, de colaborar, ou ficou alguma dúvida, pode procurar qualquer membro do projeto, aqui no corredor, ou se conhecer nos canais, mas os canais oficiais do Debian, é sempre as listas de e-mail, ou o canal do IRC. Pode parecer meio antiquado, usar o IRC, mas é um modo de comunicação que não gasta muita banda. Existem lugares que a internet ainda é ruim, então, você fazer um protocolo de comunicação que não vai sobrecarregar aquela pessoa num gasto, é muito importante. Então, garantir a acessibilidade de todos, por isso que o Debian ainda utiliza IRC. Tem outros canais, mas o canal oficial mesmo do Debian é e-mail IRC. Então, a gente tem as páginas do Debian, o debian.org, tem toda a documentação, tanto em inglês quanto em português. tem o site do Debian Brasil que a gente costuma colocar as notícias. A lista principal do Debian no Brasil é essa, listas.debianuserportuguese e o nosso canal brasileiro no IRC é o Debian.br. Então, basicamente o que eu tinha para falar sobre o projeto era isso. Então, se alguém ficou com alguma dúvida e quiser esclarecer agora, estou à disposição. Ainda acho que temos cinco minutos ainda de tempo, se alguém fica à vontade. já que não tenha dúvida, então, agradeço a presença de todos. Se surgir alguma coisa, eu vou estar ali na área de comunidades, sentado na mesa do Debian. Obrigado pela presença. 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 Obrigado pela presença.